E olha só o poção. O P realmente é punk, mas é legal, eu gosto. E voltamos fuseirando bombinhas, ó. Já continuamos aqui, ó. Aqui na frente é a Praia da Lagoinha que a gente teve ontem. Quem não assistiu o último vlog, o primeiro, né, desse projeto, assiste. Que tem muita praia top lá, vimos tartarugas, um monte de coisa, tá sensacional. E hoje, ó, sem chuva, que ontem a gente pegou muita chuva, Lagoinha ali, ó. E agora a gente vai fazer aqui, ó, posteando. Vamos acessar ali a Praia da Miséria, que é o que tem registrado, depois sepultura. E vamos fazer toda a lateral da sepultura. Aqui no canal vai ter um vídeo bem detalhado sobre essa região aqui, da Praia da Sepultura, Praia da Miséria e tudo mais. Porque ali é bastante coisa que tu pode conhecer. Aqui no vlog eu vou mostrar bem resumido. Mas aí se tu quiser, aqui no canal tem um vídeo bem detalhado dessa região ali, pra ti não ter dúvida dos acessos. Mas olha aí, ó. Já ficamos aí com essas piscinas naturais incríveis que tem aqui, ó. Lagoinha tá bem cheia hoje. Hoje estamos aí, ó, na companhia do Matheus. Manda um salve, hein, Matheus. Matheus é... conhece a região toda, tá ligado? Aí ele veio junto que é pra mim não me perder, tá cor? E olha aí, ó. Agora a gente vai seguir reto aqui e vamos ver o que tem de praia pra frente. Caraca, galera, olha só o que a gente já achou aqui no meio do caminho. Mais uma praia pro projeto. Essa daqui não tava no mapeamento, se eu não me engano, ó. Ó, bem-vindos a mais uma prainha. Prainha sem nome, não tem nome por enquanto. Mas se alguém souber o nome, comenta aí, ó. Ó, fica aqui bem numa propriedade. Baita piscina natural, ó. Agora a maré tá um pouco baixa, mas normalmente isso aqui deve encher bem mais, ó. Ó, baita piscina natural. Frente pro mar. E ali na frente já vai vir a sepultura. Então agora vamos seguindo aqui, ó. Caraca, velho, olha só isso aqui. Mais uma prainha. Vamos considerar mais uma praia, velho, porque é bem separada da outra, da frente ali, ó. Olha, ó. Mais uma praia pro zerando. Essa aqui, se eu não me engano, também não tá registrada. É praia sem nome, então. E aqui na frente, ó, lá onde tem um negócio azul, vai ser a praia da miséria. Que ali eu já conheço. E depois vai vir a sepultura. Aí depois lá no canto vai ter a biguá. Lá na frente é pra ter mais uma prainha também. E daí eu vou mostrar todo aquele postão lá, da sepultura. E a piscina natural também. Cara, vai ter muita praia nessa cidade também. Nossa senhora. Então, não perde nenhum vlog do zerando, cara. Vamos lá. Olha aí, que top esse lugar. E estamos chegando em mais uma praia. Essa aqui já é bem mais conhecida aqui na cidade, ó. Praia da miséria, galera. Essa belíssima praia aqui, ó. Hoje o mar está agitado. Normalmente ela é bem calminha e cristalina. Se tu pesquisar um pouquinho, umas fotos da cidade aqui da praia da miséria. Tu vai ver cada registro lindo, velho. Olha aí, as outras prainhas que a gente visitou agora é aqui, ó. Uma é aqui e a outra fica depois desses bangalô aí dessa casa. Construções irregulares. Alô, prefeitura. Órgãos ambientais. É, vergonha. Ó, vamos lá seguindo. Praia da miséria. Olha aí. Sensacional, né, cara? Top. Agora a gente vai ver, eu acho que aqui pelo costão não tem nada. Aí vai vir só a sepultura depois. Olha aí, já estamos chegando, ó. Essa aqui é a praia da sepultura. Uma das mais famosas da cidade de Bombinhas, sem dúvida. Por causa das águas cristalinas, calminhas. E é onde tu encontra muito aqueles peixinhos, tartaruga e tudo mais. Faz flutuação, ó. Aqui, ó. Agora a gente vai ali pisar nela. Mas já vamos registrar aqui, ó. Mais uma cruzeirando bombinhas. Praia da sepultura. E aí, galera. Chegamos em mais uma praia. Essa aqui também é bem famosa, ó. Praia do Biguá. Aqui atrás, ó. Mais uma cruzeirando. E agora vamos continuar pras próximas. Praia do Biguá. Olha aí, galera. Chegamos em mais uma praia pro zerando. Ó. Essa é a praia do Caxalote. Mais uma aí pro projeto zerando. E agora a gente vai seguir pra mostrar um pouco da ponta da sepultura pra vocês. Aqui no canal, lembrando pra vocês que vai ter um vídeo bem detalhado desse local aqui em si. Da praia da sepultura. Porque aqui tem muita coisa legal pra vocês conhecerem. Então vale a pena tu vir aqui no canal e procurar esse vídeo bem detalhado desse local. Aqui no zerando eu vou mostrar mais os pontos atrativos. Que é pra não ficar muito longo o vídeo, né? Olha só que lugar top. Tem até uma sombrinha aqui, ó. Olha. Ó, essa filmagem aqui vai pra uma seguidora aqui do canal. Que pediu pra mim começar a filmar mais as plantas, as flores aqui do Brasil. Porque ela é de fora, né? Então ela queria saber um pouco mais sobre essas plantas e tudo mais. Então essa filmagem aqui vai pra ela. E se vocês querem filmagem de algum tipo também, comenta, meu querido. Comenta que o tio Michael tenta trazer tudo que vocês gostem aqui. Que vamos filmar mais um pouco a planta. Não, o que é isso? O Matheus tá falando aí na nossa filmagem, ó, galera. Viu? Eu quero já deixar até um alerta pra vocês, ó. A gente vai acessar agora a piscina natural ali. Aqui a gente nem foi lá nas pedras, no costão. Porque hoje o mar tá muito agitado. E, cara, não se arrisca sem necessidade nos costões. Tá ligado? É muito comum todo verão morre alguém. Todo verão dá acidente. Porque as pedras, o costão, cara, é um lugar muito perigoso. Então, cautela ali mesmo. Pra ti não ver o fundo da cova antes da hora. Beleza? Entendeu? Tá, recado tá dado. Mais um lugar aí, ó, pra lista do Zerando Bombinhas. Piscina Natural da Sepultura. Ó, aqui no canal vai ter um vídeo bem detalhado. Como eu já comentei pra você. Olha aí, ó. Mas é um local que requer muita atenção. Vou deixar até aqui registrado. Porque, ó, em dias como hoje que o mar tá muito agitado, o risco de vir ondulações e chegar até aqui na piscina é muito grande. Então, o risco de acidente nas pedras é muito grande. Então, bastante cuidado, pessoal. Show? Tem que aproveitar com consciência. Mais uma praia aí, ó. cruzeirando bombinhas. Essa aqui é a praia Retiro dos Padres. Fica bem ao lado da sepultura. Após essas montanhas aqui, já seria a praia da sepultura, né? Inclusive, eu deixei o carro estacionado ali próximo mesmo. E aqui, segundo o que dizem, né? O pessoal daqui, a última prainha aqui, ó. Lá onde tem um guarda-sol azul, é a praia do inglês. No caso, ela é dividida. Aqui seria a praia Retiro dos Padres. E lá na frente, a última parte, depois das pedras, seria a praia do inglês. Vou lá registrar ela, mas ainda vou pesquisar pra ver se é realmente isso, tá ligado? Porque pra mim, isso aqui é uma praia só, tá ligado? Isso aqui é uma praia só, tá ligado? Isso é tudo aqui, né? Mas, se eles dizem que é mais uma praia, beleza, né? Depois a gente pesquisa. E chegamos em mais uma praia, né? Segundo a galera daqui, praia do inglês ou dos ingleses, né? Algo assim, acho que é dos ingleses. Vai estar o nome correto aqui no bagulho, tá ligado? Olha, mais uma pra contagem. E agora eu vou retornar, porque aqui após essa praia, vai vir a praia de Quatro Ilhas. E lá em cima, tem tipo uma trilha que dá um mirante muito lindo. Vou mostrar pra vocês aqui também. Bora lá. E em Helenígenas, já chegamos aqui, ó, na praia de Quatro Ilhas. Essa daqui é uma das praias também muito procuradas aqui na cidade. Porque é uma das, acho que, não me engano, não lembro agora. Mas eu acho que Bombinhas é a cidade catarinense que mais teve praias com bandeiras azul. Que é a vulnerabilidade top de linha em questão de análise, né? Pra te tomar banho e tudo mais. E essa é uma das praias com bandeira azul aqui na cidade. Praia de Quatro Ilhas. Olha, top, né? E já podemos registrar aí pro Projeto Zerando. Daqui mesmo, ó. Mais uma praia com Zerando Bombinhas. Aí agora, eu vou subir aqui, ó. Vou fazer uma trilha que tem por aqui. Que vai até lá naquela pedra lá em cima. Que é a Pedra de Quatro Ilhas. Então, vou mostrar a vista pra vocês. Mas a trilha detalhada pra chegar lá. Aqui no canal vai ter um vídeo somente dessa trilha. Pra te poder chegar lá. Pra esse vídeo aqui não ficar muito longo. Aqui é uma praia bem estruturada. Tem bastante casas e tudo mais, né? Hospedagens. Lá na frente, acho que aqui lá é tudo hospedagens também. Bom, a praia é ótima. Pra crianças, principalmente. Normalmente é bem calmo. É que agora, nesse período que eu tô vindo, tá muito agitado o mar, né? E na época de baleias, é muito comum ver baleias aqui. A última vez que eu vim aqui pra Bombinhas, eu avistei baleias daqui. Acho que eu tenho até filmagens de drone delas. Então, recomendo. Ó, e depois os nossos próximos caminhos vai ser aqui pra cima. Do outro lado vai ter a Mariscal. Tem lá no fundo, aquele morro mais alto lá. É o Morro Eco 360. E na ponta é o Morro do Macaco. A gente pretende ir lá também. E aqui nesse meio, aqui nesse costão, nessas pedras. Lá na frente é a Ilha do Macu. É uma ilha que tem uma praia e pretendo ir lá pra mostrar pra vocês também aqui, puseirando. Porque se é uma praia da cidade, a gente tem que ir, né? E, cara, lá naquele costão, não sei. Algo me diz que tem uns cantinhos massa, só que vai ser punk. Mas a gente vai, vai ser no próximo vlog. Então, não perde nenhum vlog aqui no canal. Show de bola? Agora vamos subir a praia lá, a pedra, a trilha, pra vocês verem a vista lá de cima dessa praia aqui. Tchau. Mais um pico aqui, ó, puseirando bombinhas. Pedra de quatro ilhas, ó. Aqui atrás tá a praia de quatro ilhas que a gente veio. Essa trilha, já disse, tem aqui no canal. Show de bola? Agora a gente vai continuar. Ó, mostrar um pouquinho aqui pra vocês, aqui dá pra ver aqui, ó. Bombinhas. Passarela do Ribeiro. Praia de Bombas. Lá no fundão é a Praia da Galheta. A gente costeou isso aqui tudo, cara. E aqui pra trás tem mais a ponta da sepultura com diversas praias. Aqui quatro ilhas. Aí depois vai vir o Mariscal, ó. Canto grande lá no fundo. Aqui não vai dar pra ver porque tá entre as árvores. Mas dá pra ver o Morro do Macaco, o Eco 360. Tem muita coisa legal pela frente ainda, tá ligado? Então agora vamos seguir nosso caminho. Bora pra trilha, bora pra praia. Já vamos chegar aqui na praia do Mariscal. Praia extremamente estruturada, tem vários estacionamentos pra galera e tudo mais. Calçadão, bicicletário. E essa daqui é mais uma das praias da cidade que tem bandeira azul. Que é a top de bauneabilidade, tá ligado? Olha. Mariscal. Só que agora eu não vou registrar ela aqui ainda, puseirando. Porque agora a gente vai acessar aqui na lateral. A praia do Atalaia. E lá onde tem uma casinha, ó. Lá é a praia do Caeté. Então a gente vai lá, começar pela praia do Caeté. Depois a gente vem pra cá registrando as outras. Show de bola? Vamos lá. E bem-vindos... Bem-vindos a mais uma praia aqui pro Projeto Zerando Bombinhas, ó. Praia do Caeté. Acesso extremamente difícil. Punk, 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 punk. Aqui no canal tem um vídeo detalhado de como acessar essa praia. Porque realmente é punk. Mas é legal. Eu gosto. E agora vamos seguir nosso caminho lá pras outras praias onde a gente começou e veio pela trilha, né? Trilha, entre aspas, né? Ahoy. Mas isso vocês acompanham no vídeo da praia do Caeté aqui no canal. Show de bola? Olha aí, ó. Mais um paraíso. Agora vamos que vamos pras próximas. Uma pausa pra registrar isso aqui, ó. Olha como tá abençoado o nosso dia, nosso vlog. Olha só esse arco-íris. Lindaço, velho. Caraca, mano. E aqui a gente tem dois extremos, galera. Olha só os lixos que eu recolhi no caminho aqui, né? Então, ser humano, natureza. Tá ligado? A natureza é perfeita. O ser humano que estraga ela. Foda, né, cara? Foda, né? Agora a gente já tá chegando em outra praia. Que vai ser a praia do Atalaia, ó. Vamos ali pra registrar ela, o Pouzerante. Que lindo. Olha aí, pessoal. Chegamos em mais uma praia por verano. Praia do Atalaia. Ó. Mais uma pro projeto. E com essa vista linda aí desse arco-íris, ó. Caraca, mano. Abençoado o nosso dia. Agora a gente vai seguir ali pra... Pra praia que eu já esqueci o nome ali. Mariscal. Bora. Quem sabe o arco-íris fica ainda mais lindo. E chegamos em mais uma praia do Zerando, ó. Praia do Mariscal. Essa é uma das mais conhecidas da cidade também. Bandeira azul e tudo mais. É top, ó. Eu acho que eu vou encerrar por hoje aqui. O vlog. Mas fica ligado aí. Hoje à noite eu vou dar uma dica de local pra comer. Fechou? Então agora vamos pra hospedagem pra depois sair pra comer. Bora. Eu tô com fome, cara. Tô com fome. Que gatô. Dei mais uma paradinha, um lugar pra mostrar pra vocês, que é essa igreja aqui. Se eu não me engano, foi a primeira igreja na cidade de Bombinhas. Ela foi construída a primeira vez. Deixa eu pesquisar ali, ó. 1928. Então ela é bem antiga. Só que ela foi toda reconstruída em 2004. Ela já foi construída três vezes a reconstrução dela, né? E uma curiosidade muito louca sobre essa igreja é que já caiu dois raios nela, velho. Sério. Aquele ditado de o raio não cair duas vezes no mesmo lugar. É mentira, cara. E essa igreja é a prova viva disso, tá ligado? Se tu quiser pesquisar mais sobre o assunto, dá uma pesquisada aí. Cara, tá um diazão lindo, ó. E ela fica aqui bem embaixo, em cima, né? Da Praia do Ribeiro. A Praia do Ribeiro seria aqui pra baixo, ó. Olha aí que lindo. Ah, e mais uma paradinha no lugar pra apreciar o pôr do sol aqui na passarela. Aqui é a passarela do Ribeiro. Só que eu vim aqui no cantinho mais vazio, né, cara? Daquele jeito, né? Olha aí, ó. Aqui é a passarela. Aqui tá a Praia do Ribeiro. Já mostrei tudo isso aqui pra vocês, né? E olha só o pôr do sol. Voltei e nem levei vocês pra comer o burrito comigo. Venha, Zé Deus. Esqueci a câmera aqui na pousada e acabei não registrando o burger pra vocês. Porém, o burger tava tão bom, mano, que eu tenho que vir aqui falar pra vocês, dar essa dica, cara. Pra quem vem aqui pra cidade, hermoso burger. Muito top. Eu vou deixar o arroba deles na descrição do vídeo, na legenda. Isso aqui é uma cachaçinha que a Duda pegou, ó. Olha lá, tomando a cachaçinha. Olha o hambúrguer, mano. Sério. Olha isso aqui. Cara, pensa num hambúrguer foda, mano. Olha aqui. Muito top. Sério. Recomendo mesmo, porque, cara, muito gostoso. Então, fica a dica pra vocês de um hambúrguer surreal. Um hambúrguer foda, um gourmet, que é muito bom. Hermoso burger. Quem vir em bombinhas e gostar de burger, prova que tu vai amar. Então, vamos ficar por aqui com esse vlog de hoje. Mas fica ligado que nos próximos vlogs vai ter muita praia legal pra te acompanhar também. Não se esquece de deixar aqui like, comentar, compartilhar. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. E não perde nenhum episódio do vlog zerando. Governador Celso Ramos já foi, maluco. Tô dando bombinhas já, cara. É isso aí. Eu zerei o governador Celso Ramos. E se tu vir aqui no canal, tu vai encontrar tudo sobre a cidade lá. Tem muita praia top lá também, hein? Mas agora a gente tá aqui zerando bombinhas. Então, ficamos por aqui com esse vlog do zerando bombinhas. E em breve já vai ter mais também. Show de bola. Beijão, linhas, nasce. Tchau, tchau. 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 Tchau.